Bem-vindo a mais um vídeo sobre testes de diagnóstico. Você confia em todos os resultados que você recebe de um laboratório? Sabia que não existe teste 100% certeiro? Fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar. Professora Nayá aqui com você e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre testes de diagnóstico. Por que um teste nem sempre é 100% certeiro? O que acontece com ele? Na verdade até existem técnicas de imunodiagnóstico que oferecem resultados 100% corretos. Mas eles são a exceção e não são testes utilizados em rotina. Consequentemente todo teste que fazemos tem uma pequena porcentagem de falha. Claro que se ele está no mercado, se ele pode ser utilizado, se ele foi aprovado pelos órgãos competentes. Ele tem resultados muito mais certeiros do que errados. Mas é preciso saber avaliar um resultado de diagnóstico. Principalmente comparando com os resultados encontrados no exame clínico de um paciente. Então é muito importante que o profissional saiba avaliar um teste diagnóstico. Nesse exemplo aqui nós vamos falar sobre indivíduos diabéticos e um teste que foi utilizado para saber se esses animais dariam ou não resultado positivo. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que o que eu tenho certeza nesse momento é quem é diabético e quem não é diabético. O resultado positivo e o resultado negativo do meu teste eu vou desconfiar. O que eu tenho certeza, a condição real é que eu tenho indivíduos que são diabéticos, estão doentes e eu tenho indivíduos que são sadios e não estão doentes. Então vamos lá, como que eu vou avaliar esse teste? Em primeiro lugar existe uma população de 5 mil indivíduos e desses 5 mil 50 eram diabéticos. Então eu vou completar a minha tabela com esses valores, 5 mil indivíduos e desses 5 mil indivíduos 50 eram diabéticos. Automaticamente 4.950 são sadios. Continuando ele fala que o critério adotado para classificar o indivíduo como diabético foi uma taxa de glicose sanguínea superior a 180 miligramas para cada 100 ml. Ele diz também que o teste é empregado nessa população de 5 mil apresentou 4.900 resultados negativos. Então a minha linha de resultados negativos é essa daqui, 4.900 resultados negativos. Desses 4.900 resultados negativos, olha só, 4.880 eram de não diabéticos. Então 4.880 eram de indivíduos sadios. 4.880 para chegar em 4.900 são 20. Então dos 4.900, 20 eram doentes, certo? Consequentemente eu tenho 30 aqui em cima porque se eu tenho 50 indivíduos doentes, 20 deram resultado negativo, 30 deram resultado positivo. Aqui em cima, perdão, aqui embaixo, se eu tenho 5 mil diabéticos, 4.900 tem resultado negativo? É porque 100 tem resultado positivo. Se dos 100 com resultado positivo, 30 são doentes, 70 são sadios. Completei a minha tabela, tá certo? Então vamos para o próximo slide onde a tabela já está montada para a gente conseguir avaliar tudo que está pedindo por ali. Ele pede para eu calcular sensibilidade, especificidade, valores preditivos e tudo mais. Bom, vamos lá então. O que é a sensibilidade? Sensibilidade. Sensibilidade é a capacidade que um teste tem de detectar indivíduos doentes ou infectados ou com uma característica, mas dar resultados positivos para esses indivíduos. Então na verdade é a capacidade que um teste tem de fornecer um resultado positivo se o indivíduo estiver infectado ou tiver uma determinada característica. diabetes não é infecção, né? É uma alteração normalmente no pâncreas ou na insulina que determina uma série de consequências, mas não é infecção, não é microbiano, tá certo? É uma alteração fisiológica que gera um distúrbio e uma doença. Bom, mas vamos lá então. No caso desse exemplo aqui, o que seria a sensibilidade? Seria a proporção de resultados verdadeiros no grupo dos doentes. Quem tem a doença é quem está diabético. Quantos indivíduos estão diabéticos? 50. Quantos desses tiveram resultado positivo? 30. Esse 30 eu considero um verdadeiro positivo. Porque se o indivíduo está doente, se ele é diabético, o teste tem que me falar que ele é diabético. Se o teste me falar que ele não é diabético, que ele é negativo para diabetes, vejam que isso aqui é o real, ele é diabético. Se o teste está me dando resultado negativo, esse resultado é falso. Então, esse negativo é falso, ou seja, aqui eu tenho resultado falso negativo, aqui eu tenho total de doentes. Já nessa coluna aqui, dos 4.950 indivíduos sadios, que eu tenho certeza, que eu sei que são sadios, lembra que eu estou avaliando o teste, isso não é o certo, o certo é isso daqui. Dos 4.950 indivíduos que eu sei que são sadios, saudáveis, 4.880 tiveram resultado negativo. Então, o teste está me falando, olha, esses 4.880 realmente não são diabéticos. Então, todos eles são resultados verdadeiros negativos. Já os 70, o teste está me falando que o resultado foi positivo. Consequentemente, desses 4.950, 70 estão tendo resultado positivo. E está errado, não está certo. Eles não poderiam ter resultado positivo, eles são sadios. Então, esses resultados são falsos negativos. falsos positivos, opa, erramos, falsos positivos, né? Só para ver se vocês estavam acordados, hein? Então, eu tenho aqui um total de positivos, aqui eu tenho um total de negativos, aqui eu tenho todo mundo que participou do teste, 50 total de doentes, 4.950 total de sãos. Então, mais uma vez, chegando aqui nas continhas, sensibilidade, já discutimos o que é, né? A proporção de resultados verdadeiros em relação aos doentes. Então, vamos lá. 30 dividido por 50 e eu vou ter um resultado de 60%. E especificidade? É a proporção de resultados verdadeiros dos indivíduos sadios que foram testados. Então, é a capacidade que um teste tem de fornecer um resultado verdadeiro negativo quando o indivíduo testado não está infectado. É a probabilidade que o indivíduo sadio tem de ter um resultado negativo no seu teste. Isso é especificidade. Então, dos 4.950 indivíduos sadios, 4.880 foram com resultado ou tiveram resultado negativo. Isso dá uma especificidade de 98,6%. 98,6%. O que significa isso? Significa que 98,6% dos indivíduos sadios têm resultado verdadeiro. E o que é o valor preditivo do resultado positivo? É a proporção de resultados verdadeiros em relação a todos os resultados positivos. Quem são todos os resultados positivos? 100. 100 resultados positivos. E desses 30 são verdadeiros? 30 são verdadeiros. Então, 30% de resultados verdadeiros positivos na proporção de todos os positivos. Muito baixinho. Eu estou dizendo que a cada 100 resultados positivos, apenas 30 são verdadeiros. Muito baixo. Valor preditivo do resultado negativo. São 4.900 resultados negativos e desses 4.900, 4.880 são verdadeiros, o que dá 99,6%. Puxa, já é bem alto. Então, é um teste que eu posso confiar mais num resultado negativo do que num resultado positivo. Se eu tiver resultado negativo, eu posso acreditar que eu não sou diabético. Mas se eu tiver um resultado positivo, eu já não posso confiar muito. A capacidade de detectar os verdadeiros no meio dos positivos está baixa, 30%. E o que é que é o coeficiente global? De todos os resultados, a proporção de verdadeiros. Então, de todos os resultados, 5.000, a proporção de verdadeiros. 30 mais 4,880. O que dá 4.910 dividido por 5.000, dando uma proporção de 98,2%. Vejam que se eu só avaliasse a acurácia desse teste, o coeficiente global, eu ia falar que mais do que 98% dos resultados são verdadeiros. E é o que o resultado está me falando mesmo. Ele está me falando que 98,2% de todos os resultados são verdadeiros. Mas não é bem assim. Então, é importante a gente avaliar item por item para saber qual é o melhor momento de eu usar esse teste. Se eu quero fazer um teste de rotina e quero saber se o indivíduo realmente não está diabético, eu posso até fazer esse teste. Mas ele não é um teste bom para eu usar na rotina para detectar indivíduos diabéticos numa população. Então, quando eu vou fazer um levantamento de pacientes numa propriedade, quero saber quem é diabético ou não, logo de cara, eu não devo usar esse teste. Porque eu não vou conseguir detectar de verdade quem naquele rebanho, quem naquela população está diabético. Eu tenho apenas 30% de resultados verdadeiros positivos. Mas, por outro lado, se eu uso um teste que tem o maior valor preditivo de resultado positivo. Então, eu uso um teste que aumente esse número aqui, outro teste. Então, um teste que chega quase a 100%. Aí, ele é ótimo para eu aplicar numa população e saber quem está diabético. Depois, eu posso retestar apenas aqueles que o teste me falou que são diabéticos com esse teste. Porque aí, os resultados falsos conseguidos aqui vão ser descartados pelo segundo teste, pelo outro teste que tem um maior valor preditivo de resultado negativo. É assim que a gente costuma fazer em rebanhos. Também, inicialmente, usando testes de alta sensibilidade, principalmente quando é uma doença infecciosa. Eu uso um teste de alta sensibilidade para eu retirar do grupo quem possivelmente está infectado. Aí, eu retesto esses que possivelmente estão infectados com um teste de maior especificidade. Para que aqueles que tenham tido um resultado falso positivo não sejam tratados sem necessidade. Às vezes, eutanasiados na medicina veterinária, para algumas doenças, a eutanase é obrigatória. Então, se eu tenho um resultado falso positivo, eu posso eutanasiar um animal sem necessidade. Que envolve aí outros problemas. Tá certo? E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, compartilha. Curta, se inscreva no canal. Que sempre vão ter vídeos novos para vocês. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.